Oi gente, tudo bem? Gente, acabei de acordar É... Hoje eu vou tentar gravar um pouquinho Do meu dia pra vocês Hoje é dia de Vacina Pra uma pessoinha aqui Ai gente, eu tenho certeza Que eu vou ter estresse hoje Porque Depois eu falo pra vocês Vou levantar, vou tomar um banho Né, escovar os dentes Alguma coisa pra essa criança comer Tomar café talvez Ela vai já comer uma banana, né? Pra comer antes de mim Tá aqui, ó Tá no desenho E é isso, gente Eu vou gravando pra vocês Olha a cara, gente Misericórdia E a minha tá com a blusher Então é isso, gente Eu vou mostrando pra vocês Então, gente Já tomei banho Tô aqui já De cabelo penteado Molhado, né? Eu botei minha roupa Agora eu vou fazer alguma coisa Pra Júlia tomar café Eu também É, a gente não tem o hábito De tomar café Assim que a gente levanta, sabe? A Júlia sempre come alguma coisinha Agora eu vou preparar alguma coisa Pra gente comer Depois eu vou passar um reboco Na minha cara Pra gente poder ir Vou fazer aqui o ovinho mexido Pra Júlia Que ela gosta Coloquei um pouquinho de manteiga Fazer um ovinho mexido pra ela Ai, eu não sei, gente Acho que eu vou tomar um café mesmo Sabe? Tomar um café preto Tem tempo que eu não tomo Muito tempo que eu não tomo Bom, gente Esse aqui vai ser o café da Júlia Ovinho mexido Ovinho mexido Mescalzinho E um danone Lembrando que ela já veio aqui E pegou uma banana Que é viciada em banana Pra mim, eu vou fazer um cafezinho aqui E vai ser só isso Gente, já tô aqui na rua Estou vindo Dar vacina nessa criança Essas são 10 horas Ah, a medrosa Você vai fazer o que, Júlia? Você tá indo pra onde? Fala Sabe, sim E quem é essa no teu colo? É a Manu Ah, é Manu Eli Ah, tá bom E você tá indo tomar vacina, né? Hein? Tá indo tomar vacina, né? Não pode nem ter vacina nenhuma Então, gente, é isso Estamos aqui na rua Indo levar a Júlia pra eu tomar vacina Eu mantenho vocês informados Gente, eu tô aqui no posto O posto tá cheio, né, Júlia? Vou mostrar pra vocês Como é que tá aqui no posto Tá cheio Peraí que eu vou mostrar pra vocês, tá? Tem muita criança pra vacinar ali Esperar a nossa vez Tá calor, gente Eu saí de casa nem soltinho Agora já tá esquentando bem Tamo aqui sentada Né, Júlia? É E a boneca A boneca da Júlia Já sujou o nosso pé todo de lama Aqui nessa grama É Ai, eu continuo mostrando pra vocês E a gente vai mostrar Quanto lama tá aqui Júlia falou que não vai chorar, né, Júlia? Não vai chorar Ela falou que não vai chorar E é isso, gente Tamo aqui esperando Nossa vez Ai, gente Já dei vacina nela Agora ela tá ali, ó No parquinho Ele brincando um pouquinho Balançando ali Gente, eu vim pra cá Eram nove horas da manhã Nove horas da manhã São duas e trinta e cinco Meu Deus Perdi a minha tarde todinha Minha manhã e minha tarde todinha aqui Mas eu tô indo pra casa Chama ela Eu vou pra casa O posto é aqui, ó Ela tá aqui brincando Eu vou pra casa Vou ajeitar tudo lá Já já eu falo com vocês Ai, então, gente Acabei de chegar Acabei de chegar Tô morta Cheguei Saí daqui Era nove e alguma coisa Cheguei aqui Eram três e alguma coisa São três e alguma coisa agora Ai, gente Eu tô muito morta Sério, eu tô cansada Júlia fez um escândalo Pra tomar vacina Um escândalo, gente Se jogou no chão Vomitou Fez um escândalo A moça lá do posto Teve que segurar ela Me ajudar a segurar ela Senão eu não ia conseguir Dar a vacina Aí, agora ela tá ali Tomando banho já Vou esperar ela sair do banho Deixa ela se refrescar um pouquinho Esperar ela sair do banho Vou lavar a loucinha ali Que eu tenho pra lavar E como já são três e pouca Eu vou começar a adiantar a janta já Sabe? Começar a fazer a janta já Botar feijão no fogo Que eu tenho que colocar Então eu tenho que começar a fazer tudo mais cedo E é isso, gente E é isso Vou mostrar pra vocês Como é que tá o quintal aqui em casa Que tava fazendo obra Ele tá cimentando Já cimentou ali no quintal Depois vai botar piso aqui na varanda Ai, olha como eu tô acabada E eu tô doida pra fazer isso Porque eu tô querendo comprar umas plantas Fazer minha hortinha ali fora Vou mostrar pra vocês Como é que tá ficando Então, gente Aqui é a varanda Tá vendo? Isso aqui, ó Ele vai ter que altear também Pra poder colocar o ralo ali Ali Acho que tá quebrado Isso ali é o pinico das bonecas da Julia Aí aqui é a varanda Eles vão Vamos colocar piso Tá vendo? Esse murinho aqui Ele não existia Não tinha esse murinho E fizeram agora Pouco tempo E o quintal Ele não era cimentado Aí agora tá assim, ó Ali vai ser o meu ponteirinho Da minha horta Eu vou fazer uma hortinha ali Vou altear ela E vou fazer uma horta ali Tá vendo? Ali é o pneu do cachorro brincar E é assim que tá Cimentado já Graças a Deus E ali, gente Fazendo um escândalo Não reparem essa área Porque ela está bagunçada Porque eles bagunçam Ali estão os meus bebês Fuguinhata Você tá se coçando? Pandora Essa é a minha bebezinha E aquele é o meu bebezinho São os meus amores De mamãe Amores De mamãe Ai Outra hora eu faço um vídeo, gente Falando sobre eles Pra vocês E é isso, gente Por enquanto tá assim O meu quintal Depois que estiver arrumado Eu mostro pra vocês Vou mostrar pra vocês Eu arrumando a minha horta E é assim que tá Eu vou ajeitar as coisas aqui E já chamo vocês De novo Gente, voltei aqui Separei um lanchinho Pra Júlia Gente, não me julguem São Deve ser 4 horas agora São 3 e 41 Vou dar um lanchinho Aqui pra Júlia Aqui tem banana O biscoito, né E um danone Danone que eu dei pra ela Tomar café da manhã Ela não tomou Então eu vou dar agora Não vou dar almoço A ela nessa hora, gente Porque A gente lanchou na rua E eu não imaginei Que a gente fosse chegar Tão tarde Se eu der almoço Pra ela agora Ela não vai jantar Porque é sempre assim Aí já separei Aqui o lanchinho dela Ela ainda tá tomando banho Já separei aqui A minha louça Pra eu lavar Né Eu separo assim E aqui fora Botei aqui no tanque Aqui no tanque Eu coloquei aqui Mas eu vou tirar desse pote Coloquei a costela Pra descangelar Vou fazer uma costela Ai Tá assim, gente No saquinho Eu vou separar em potinhos Agora Toda vez que eu comprar Porque Aqui em casa A gente tinha uma geladeira Muito, muito miúda Era muito miúda mesmo Então Agora tem espaço Agora tem espaço De sombra Aqui nessa Pra colocar Então Eu vou comprar uns potinhos Pra poder deixar tudo Separadinho Já no congelador É Semana que vem Semana que vem Semana que vem Eu vou fazer umas comprinhas Aqui pra casa Olha o passarinho do Michael ali Vou fazer umas comprinhas Aqui pra casa Sabe? De coisas de cozinha Que eu tô precisando Já Comprar E aí eu mostro pra vocês Tá? Quando eu for fazer Vou ver se eu faço vlog também Né? No meu dia E aí eu mostro pra vocês Tudo que eu for comprar Vou comprar os potinhos Que eu tenho que comprar Pra guardar as coisas na geladeira Tem muita coisa pra comprar Eu quero comprar Gente, ó Uma cortininha Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês Pra essa janela aqui Ali perto da pia, ó Também tem uma janelinha ali Que é feinha Eu vou comprar uma cortina Pra colocar ali também Pra dar uma arrumadinha Aqui na cozinha Sabe? Aí eu mostro direitinho pra vocês E vamos lá, né gente? Vou começar a lavar a louça agora Eu tô toda atrasada hoje Começar a lavar a louça E fazer a janta, né? Ajeitar a janta já Gente, já lavei minha louça Troquei minha torneira Que tava aquela ali Preta Eu botei essa Lavei a louça Aí agora aqui, gente Vou mostrar pra vocês Eu já cortei aqui As coisas que eu vou botar no meu feijão Aqui eu tenho Um pedaço de carne seca cortado Eu não corto muito pequeno Porque senão Encolhe, né? Toda vez encolhe Então boto um pouquinho grande Aqui eu tenho um pedaço de bacon E meia calabresa Cortada Aí o que que eu vou fazer? Agora eu vou escaldar Essa carne seca aqui Agora O melhor de tudo Vocês não sabem Olha o que eu faço Pra escaldar a carne seca, gente Parece loucura Mas eu aprendi com o meu pai Aqui eu vou pegar A minha carne seca Botar aqui numa panela Não reparem Meu fogão tá sujo ainda Eu não limpei ele Vou limpar daqui a pouco Coloco água Coloco água A panela já tava O fogo já tava aceso Coloco água Vou colocar mais um pouco de água, gente Colocar mais um pouco de água Ó Vou colocar mais água Tá bom? E agora Melhor de tudo Gente E o pior que funciona, tá? Eu venho aqui, ó Parece loucura, né, gente? Sabe o que é isso? É sal Põe aqui Na minha carne seca Põe o sal aqui Na minha carne seca E deixo ela aqui Escaldar Que vai sair O sal todinho dela É engraçado Mas sai Coloquei ali O fogo tá aceso Coloquei aqui Agora é só esperar escaldar Tá vendo? Aí Depois que ela escaldar Eu vou escorrer E vou fritar tudo Junto Pra colocar o feijão no fogo Já mostro pra vocês Aqui, gente Eu já tenho, olha Já escaldei a minha carne seca Olha só a quantidade Que eu falei, tá vendo? Ela encolhe muito Muito, muito Tá aqui a carne seca Vou jogar ela aqui, ó Na panela Vou jogar ela ali na panela Aí aqui também Eu vou pegar O bacon e a calabresa E aqui, gente Eu cortei Meia cebola E aqui eu tenho folhas de louro É assim que eu faço Meu feijão já tá aqui lavadinho E escolhidinho Aqui Eu vou Mexer ali Só que eu vou pegar uma colher de palo Porque essa espátula Ela é muito mole Não é? Gente, não repara a minha panela Na foto Ela tá bem velhinha Ok, vocês de lado Não sei se que tá dando Pra vocês verem muito bem A gente Fazer claridade Eu tô aqui fritando Deixa eu fechar aqui a porta Tô aqui fritando, gente Com a carne seca A calabresa E o bacon Vou deixar fritar bem aqui E logo depois A barulhinha Porque você quer fazer barulho aí Porque minha esposa acabou de mandar mensagem Aí aqui, ó Frito bem É assim que eu faço meu feijão Eu sei que cada um tem um jeito de fazer feijão Ó, gente Modéstia à parte Eu não vou comer o feijão tão multidoso como o meu Tá? O feijão fica muito bom Aí agora, gente Aqui Eu vou colocar O feijão já lavado Aqui tem meio quilo de feijão Pra essa quantidade que eu coloquei Tem meio quilo de feijão Meu Deus Tá, eu vou botar o quadro aqui no fogo Coloquei meio quilo de feijão Lavado, colhido Agora eu venho Com Minha cebola e meu lolo Gente, essas folhinhas de louro Eu tenho que tapar tudinho Depois que o feijão cozinha Se meu marido achar Eu vou ligar a Cris comigo Coloco aqui Tá vendo? Júlia, a mamãe tá ocupada Não, agora não Aí eu venho Mexo aqui Não, Júlia Não Ai, gente, eu não sei Eu não sei se as outras crianças de 4 anos são assim Mas eu tô tendo um sério problema com a Júlia aqui Esse negócio de teimosia Ela é muito teimosa, gente Muito teimosa Aqui Já coloquei aqui O meu feijão Minhas carminhas Meu lolo Vai ficar muito bom, gente O cheiro aqui tá maravilhoso Vocês não tem noção Agora eu vou pegar água pra colocar aqui Agora eu pego a água Boto aqui A água, gente Eu coloco Até cobrir o feijão Os dois dedos Os três dedos acima O feijão Então, gente O que eu ia falar pra vocês Eu tinha falado Que eu ia fazer uma costela, né Só que eu mudei de ideia, gente Toda hora eu olho pra lá É impressão de que tem alguém ali É... Eu falei pra vocês Que eu ia fazer uma costela hoje Só que eu mudei de ideia Eu vou... Eu tô com vontade de comer maionese Aí eu vou fazer um carré Né, que combina mais com maionese, né, gente Do que a costela A costela eu ia fazer com batata e aguilhão Vou deixar ela pra fazer mais pra frente Talvez sexta-feira eu faça E vou fazer o carré que é mais simples Como eu fiquei o dia todo fora Né, eu vou fazer outras coisas ainda Pretendo lavar meu banheiro Se der, né, gente Ainda vou preparar aqui as coisas na maionese Já vou deixar tudo na geladeira certinho pra fazer E é isso Já botei aqui, gente Meu feijão no fogo Já tá aqui E agora é só esperar, né, gente Eu vou fazer a maionese Vocês vão acompanhando comigo, tá? Coloquei o alho aqui, gente Que eu vou triturar esse alho Esse alho aqui eu vou usar pra temperar o feijão Pra fazer o arroz E temperar o carré Então já vou triturar ele aqui E vou deixar ele triturado pra ficar mais fácil pra mim Na hora que eu for fazer Agora são 5h52 A gente deve jantar lá pra 7h, 8h Então tá aqui já pra triturar Até aqui eu vou triturar tudo Eu sempre faço isso, gente Eu sempre conto o alho em grande quantidade Trituro no triturador E coloco já no pote pra ir usando Um potinho com sal Então é só Só que eu tô sem paciência pra isso Então eu vou triturar só a quantidade que eu vou usar Acho que o cachorro tá latindo demais Tá preso aí Tá preso por causa do quintal, né? Vai ser encimentado Então é isso Gente, enquanto a minha comida fica pronta Meu feijão Vim dar uma volta com essas criaturas aqui na rua Mas não tá dando muito certo, não Eles tão ficando presos por causa da obra Eu vim dar uma volta com eles aqui Pra ver no que que dá Né, macarrão? Né, Pandora? Só que eu não Eu não presto pra andar com os dois juntos, não Até ele já tá me puxando Olha, gente Que essas criaturas Não dá São demais, olha Ele me carrega, gente Ele me arrasta fácil Fácil Me carrega fácil Não tenho paciência de andar com ele, não Gente, voltei aqui Porque eu não tenho condições físicas nem psicológicas Pra passear com esses dois Ela é super boazinha Agora ele Ele também é bonzinho, tá? Mas fica meio puxando E não dá Não tem condições Ai, tem muito mosquito aqui também Nossa Deu um jeito de fechar aqui Pra eles não passarem Gente, agora Aqui tá o carré Ele já tá Fermentado O que que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho de alho Vou temperar ele com um pouquinho de alho Temperar com um pouquinho de alho Aqui eu botei o alho Vou colocar sal 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 Acho que tá bom Mara que não fique salgado, gente Vou colocar limão Não vou colocar muito limão Não Vou colocar meio limão Acho que tá bom aqui E vou misturar aqui Ai, gente A Julia tá gritando lá Começando lá Começando sozinha Com bonecas dela Aqui Tá bom Eu acho que vou botar um pouquinho de sazão, gente Porque o Michael gosta De sazão Acho que vou botar um pouquinho de sazão aqui também Vou colocar um temperinho desse De pacotinho Acho que eu não vou colocar o inteiro, não Vou colocar aqui um pouquinho Um pouquinho Gente, o mosquito tá muito Tá muito Nem a boa de hoje aqui Nossa, também tá muito quente Tá abafado Nossa, tem muito mosquito aqui, gente Muito Aqui, botei Para ter sazão, botei um pouquinho de sal Alho E limão Tá aqui já temperadinho Vou deixar ele aqui E agora, gente Eu vou fazer a maionese Vou fazer a maionese Eu já botei A batata e a cenoura lá na geladeira Agora eu vou fazer a maionese Agora eu vou botar no meu pudão Vou fazer a maionese E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto